Salve e salve, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar dos favoritos aí ao novo treinador do Chelsea. Graham Potter e Maurício Pochettino, no momento, são os treinadores aí favoritos a essa vaga do Chelsea. No momento, cara, por quê? Deve ser rápido. Eu acho que entre hoje ou amanhã já deve ter uma solução no caso do novo treinador do Chelsea. Vamos falar um pouco. Outra coisa. Gente, vamos respirar, os torcedores do Chelsea. Vamos respirar, vamos ter calma. Caraca, mano, os caras não têm 10 partidas. Pofana fraco, Cucurela fraco, Colibari fraco. Pelo amor de Deus, cara. Essas análises de beira de barca, eu fico de cara. Os caras falam com uma certeza. É só os scouts. Não sei o que vocês estão fazendo. Vocês não estão trabalhando como scout de futebol, velho. Será que vocês são tão iluminados? Calma, cara. Você como mal jogou, se o time é uma bagunça, por que vocês acham que o treinador caiu? É só olhar pra dentro de campo, entendeu? Nossa. Calma, respira. Um até 10. Calma, velho. Relaxa. Principalmente se vier o Graham Potter. Aí eu quero ver se vier o Graham Potter. Mas vamos lá. Aqui o David Ostein fala, ó. A decisão de demitir o Tuchel não tem muito a ver com a derrota de ontem. A decisão já tinha sido tomada. Isso aqui é meio estranho. Por quê? Se ganha ontem? E demitiu o cara depois na vitória? Não. Isso aqui eu acho que soltaram pro Ostein pra dar um pouco... Pra não parecer que tá tão bagunçado o planejamento. Entendeu? Aquela coisa. Quando a informação vaza, que eu sempre falo. Quando a informação vaza, é porque alguém quer que ela vaze. E eu acho que os novos donos do Chelsea, eles estão tentando fazer que, tipo assim, ó. Existe um planejamento? Mas não existe. Você demitiu o treinador depois de, o quê? 6, 7 jogos do começo da temporada? Sendo que você fez toda a janela baseado que o treinador queria? Não mete essa, irmão. Aí, enfim, aí fala. O Chelsea espera de apontar um substituto rápido antes do jogo contra o Fulham, até. Aí, ele fala que, no momento, ninguém tá esperando o The Wings. Quando ele fala o The Wings, é tipo assim, já tinha um nome meio que acertado? Aí, fala. O staff interino vai assumir pelos próximos dias, né? Enfim. O nome que já surgiu... O Graham Potter, né, ó. O Fabrício Romano, ó. O Chelsea já entrou em contato com o Graham Potter. Ele é um dos candidatos pra substituir o Thomas Tuchel, né? Ele não é o único da lista, incluindo quatro candidatos. Todd Bowley vai conversar nas próximas horas pra achar um substituto. Aí, o Fabrício Romano fala mais, ó. Contatos continuando entre Chelsea e Brighton. Porque, é bom lembrar, ele ainda é treinador do Brighton. Ele é a opção prioridade, né? Marius Pochettino também foi proposto ao Todd Bowley. Foi oferecido ele, né? Como a opção numa lista de quatro nomes. Conversas acontecendo. Todd Bowley trabalhando em cima disso. Aí, vem o David Osteine e fala. Chelsea planejando conversar com o Potter e o Pochettino pra substituir o Tuchel. Um detalhe bem importante, ó. É entendido que o Brighton vai dar permissão pro Potter pra conversar com o Chelsea se ele realmente for realmente procurado pelo Chelsea, né? Porque o Graham Potter tem uma multa de 10 milhões de libras. É bom lembrar, ó. 10 milhões de libras. O Pochettino não tem essa multa. O Pochettino tá livre. É só... E aí, você quer? Quanto de salário e tudo mais? Tempo de contrato? Acertou. Então, é aquela coisa. Então, aí fala aqui, ó. Aí é aqui que mora o grande Q da questão, ó. Os donos do Chelsea querem alguém, um apontamento para longo prazo. E alguém que eles acreditem que possa criar uma nova cultura dentro do clube. Que esteja pronto pra escutar as opiniões deles e escutar as suas filosofias, né? Agora, aqui que mora o grande Q da questão. O que os donos do Chelsea querem? A médio e longo prazo, um cara pra dar um jeito agora. Outra coisa. O Chelsea foi um time que investiu muito em quê? Jovens talentos. Desenvolver esses novos talentos. Muito que se fala na Inglaterra é que não se tinha tanta fé que o Tuchel ia desenvolver esses garotos. Então, aí eu acho que a balança pede mais pra quem? Pro Graham Potter. É só ver os jogadores que ele tá lá, ele tá desenvolvendo na mão do Brighton. Talvez o maior exemplo disso, trouxer outro grande exemplo. Moses Caicedo. Cucurela foi um cara que cresceu muito na mão dele. Foi vendido pelo caminhão de dinheiro que foi. Então, aí é aquela coisa. O que é que vocês têm na cabeça? Talvez o Pochettino seja o cara que chegue e dê uma apaziguada no clube. Porque o Pochettino é o cara do boleirão. Ele vai, ele chega, ele traz o grupo pra perto dele. Por exemplo, no Tottenham, o que fez ele cair muito foi porque o time já não conseguia performar. Não foi por causa de vestiário. Tanto que o melhor jogador do time, o Kane, era louco pelo Pochettino. A relação deles era muito próxima. Era praticamente pai e filho. Então, realmente, é porque ele foi demitido do Tottenham porque o time já não quebrava. Já não tinha mais pra onde evoluir. Já não, tipo assim, não tinha mais perspectiva de crescimento. E no PSG, ele não foi um trabalho muito legal, apesar do título francês. Né? Então, o Pochettino no Paris Saint-Germain, ele teve muita dificuldade de achar esse coletivo que o Gautier tá achando. Mas aquela coisa, o Pochettino nunca teve um Luiz Campos pra ele. Outra coisa que é outro detalhe. O Graham Potter vem de um time bem estruturado. O Brighton hoje é um exemplo de gestão. De scout, de recrutamento, desenvolvimento de jogadores, parte tática. De você fazer o jogador render em campo. De você ter paciência no desenvolvimento. Você colocar pra jogar. E colocar o jogador jovem numa posição que ele possa suceder. Então, já tem uma estrutura bonitinha. Hoje, no Chelsea, não tem isso. O Chelsea hoje não tem nem diretor esportivo. Quem tá assumindo esse cargo é o novo dono. Eles vão contratar, né? Aí tem o Michael Edwards, aí tem o Paul Mitchell. Alguns nomes circulam por aí. Então, cara, se contratar o Graham Potter, vai ter que ter paciência. Porque vai ter que montar uma estrutura pra dar suporte pro treinador. Então, é aquela coisa. O Pochettino, eu já acho que o Pochettino é mais aquele cara a curto prazo. Eu não vejo o Pochettino passando anos no Chelsea. Eu já acho que o Graham Potter, não. O Graham Potter é o cara que, ó, a médio e longo prazo. O cara que chega, que eu acho que vai saber trazer os caras. E outra coisa. Se a gente for olhar até pelo princípio tático, o Graham Potter já joga no esquema de três zagueiros. Eu acho que o elenco já tenha mais a cara do estilo de jogo do Graham Potter. Quer dizer que você... Aí você vai me dizer que o Elbeck é mais jogador que o Baba Yung. Obviamente, no Chelsea não tem o Moses Caicedos, não tem o Trossá. Mas porque o Zayt não pode ser uma emulação do Trossá. O Trossá era ponta, gente. Meio campo, já meio atacante. Virou um puta de um ala. Ou seja, o Potter pegou ele e foi desenvolvendo ele por uma ponta. Você vê o que ele faz com o Soli Marche, com o Pascal Gross. Será que o elenco do Chelsea não tem uns caras que possam emular esses caras? Você tá de zoeira comigo. E, obviamente, as ideias do Potter e você ter nesse bolso sem fim, eu acho um casamento muito interessante. Eu pagaria essa multa brincando pelo Graham Potter. Eu acho que o Graham Potter, aliás, dependendo de como a Inglaterra performe na Copa do Mundo, ele seria o favorito por cargo da seleção inglesa. Eu prefiro muito o nome do Graham Potter acima do Pochettino. Eu acho que pra médio e longo prazo, aí é aquela coisa. Se o Graham Potter vier, é paciência. Porque hoje ele tá bem no Brighton, né? Mas quem lembra dessa sequência aqui, ó? Que levou... Que levou seis chibatadas aqui, ó. United 2x0. Seis derrotas seguidas. Sete sem vencer. Empatando em casa contra um time rebaixado. Esse era o tipo de suporte que ele tinha no Brighton. Ele perdeu seis seguidas. Empatou com um time que foi rebaixado, que era o Norwich, que era o pior time da temporada passada. Em casa ele empatou. Aí depois, ó. Ganhou do Arsenal fora de casa. Ganhou do Tottenham do Conte fora de casa. Entendeu? Depois perdeu pro City. Aí, ó. Aí empatou, ganhou, ganhou, empatou. Aí terminou a temporada em alta. Ele tinha esse nível de suporte de estrutura no Brighton. No Chelsea vai ter? Vão dar suporte pro cara? Porque se o Graham Potter chega, é médio e longo prazo. Apesar que eu acho que já conforme as semanas forem passando, eu acho que já viria um Chelsea bem diferente na mão do Graham Potter. Pra mim, ele seria a minha opção favorita. Graham Potter. Entendeu? Mas eu entendo o porquê que o nome do Pochettino esteja circulando aí. Porque seria um cara realmente pra apaziguar muitas coisas. Agora, se você pensar um nome que você acha que poderia dar uma boa, mais um projeto mais a longo prazo. Esse carinha aqui, ó. Rubem Amorim. Sou muito fã do trabalho dele. Um cara jovem. Um cara que já foi jogador. Boleirão. Pegou o esporte. Foi campeão português numa campanha muito foda. Sabe desenvolver jogador. Matheus Nunes. Nuno Mendes. Palinha. Rubem Vinagre. E é um cara que, tipo assim, é um cara de intensidade, de paixão. Que saberia colocar fogo no rabo dos caras. Sou muito fã do trabalho do Rubem Amorim. Acho que ele será, daqui a alguns anos, um dos grandes treinadores do mercado, com certeza. Ele e o Sérgio Conceição, pra mim, são grandes revelações dentro do futebol português. Entendeu? Então, eu acho que o Rubem Amorim também seria um nome que, se eu sou dirigente do Chelsea, contrataria ele, velho. De verdade. Mas, dos nomes circulando, eu prefiro muito o Gleyham Potter. Mas, existe uma estrutura a se montar pra dar suporte pra ele. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.